Será inaugurada hoje a estátua em homenagem ao ídolo colorado Fernandão, que morreu em um acidente de helicóptero em junho deste ano. Fernandão foi o capitão do grupo Campeão do Mundo em 2006 e comandou o time em 2012. 2 metros e 50 centímetros é o tamanho total da estátua, que tem 260 quilos e é feita de bronze. A homenagem vai ficar no pátio do estádio Beira Rio e foi feita em 4 meses. O Fernandão foi um cara que representou bastante para nós, ficou na história do clube como um dos maiores ídolos da torcida. Acho muito legal, muito justo essa homenagem. Interessante, foi um ato muito bonito, acho que o Inter fez isso e o Fernandão merece. Há oito anos, Fernandão fez esse gesto. Ergueu o maior título da história do Internacional e o torcedor jamais vai esquecer o dia 17 de dezembro de 2006. Agora, pode passar pelo estádio Beira Rio e rever o gesto do capitão. A inauguração acontece hoje, às 18h, com a participação de familiares do ex-jogador e atletas do clube. No local, vão ser comercializadas réplicas da estátua. Uma edição limitada foi feita para os torcedores levarem para casa uma lembrança do ídolo. Então, vamos lá. Vamos lá.